Vamos pegar essa girafa aí, hein, Guilherme? Muita luta, hein? Olha aqui, filma aqui, filma aqui, hein? Todo mundo, hein? Peluças BR aqui, ó. Eugênio, olha as meninas dele, ó. Olha aqui, olha só. A galera do pega-pega. Vem cá, Laurinha, vem cá. A Laurinha também. Mais uma pega-pega. Pega-pega, mirim. Olha aqui a outra aqui. Nossa, Luísa. Agora pega-pega, mirim. Pega-pega geral, Guilherme. Nossa, tá na luta. Ficou filmado aqui. Pega-pega e pegadores de pelúcia junto, né? Pega-pega aí e pegadores, Guilherme. Acho que ele desistiu de lá, né? Deixamos na trava lá, Guilherme. Agora tem uma prenda limpa o pescoço ali. Pega-pega e pegadores de pelúcia no look Starbelly. Aí, ó. Tá no par. Starbelly, senhor. Vem com nós. Aí, ó. Quem diz que não vem, senhor? Aí, pega-pega, pelúcia, BR, gente. Pegadores de pelúcia, missão completa aqui. Vamos pegar lá, hein? Vamos bota, vamos bora. O dinheiro aí, ó. Guarda aí, senhor. Nesse três meses já não fica tanto. Você é doido, ele vai fartar. Não, não vai zoar ele aqui, tá? Entrague ele aqui, senão ele ficando. Aí, ó. Falei, galera, essa jogada, ó. Agora vem do dedo. Espera aí, espera, espera um segundinho. O quê? Parabéns. Ninguém vê esse bicho de chifre no acrílico aí, ó. Ó o mudica ali, ó. Olha o tamanho do chifre. Olha o grego do joão, né? Cuidado, é o tamanho dela. Esse é pitbull, né? Vai morder a canela. Não, é o suplemento, meu. O suplemento, esse picor. Será que vem agora? Não, filho. Eu não tenho nem ideia qual jogada fazer agora. Ah, jogada, ó. Dá uma fenda no pescoço dele aí, que vai subir, ó. Ah, não deu. Ainda tem fenda ainda. Tem que dar um frente e trás no pescoço dele. Esse ai, ai, ai. Atenção, gente. Atenção, coisa de boa. Vamos dar um zoom aqui pra ver porque não. Aí, ó, lateral agora. Melhorou a jogada. Ó, tem que ser pêndo lateral. Ah, não fechou. Dá um lateral, moço. Hã? Lateral. Calma que vai dar. Calma que vai dar. Chamando pra dentro, Eugênio. Hã? Chamando pra dentro, Eugênio. Jesus. Ai, 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 ai. Vai, eterno. Eu não acredito no que aconteceu, cara. Que delícia, velho. Esse aí, cara, ele tá de mosca, viu? Eu fui lá dentro pra pegar a filmagem dele, meu amigo. Só pro vídeo ficar nelão, hein? Eu sabia que ele ia vir que eu falei assim, Eugênio. Eu não acredito no cara. Vamos lá, filho. 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 Olha, duas guardas armou. Que giro horrível, hein? Vira, vira. Isso. Agora a lateral. Vou na bundinha dele. Vou na bundinha dele. Põe pra dentro na bundinha dele. Tá bom pra beber água. Que luta, Eugênio. Chegou. Nada. Não, o cara pegou a girafinha lá, velho. Olha lá, vai pegar a outra agora. Pegou lá, se acredito? Menino, o menino do tamanho do aguardou. Essa brincadeira. Sacanagem. A pessoa dá um canto aí. Lá vai, Romulo. Meu susto, por uma conta. Você já bateu, você não viu, Romulo. Mas já entrou aqui duas vezes e voltou pra casa. Eu bati ela aqui dentro. Bateu no acrílico e voltou. Aqui dentro. Olha lá. A carinha do licorio. Ela sorrindo pra gente. Opa. Olha. 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 Agora tem outra posição que eu vi. Vem aí de novo, Romulo. Faz um trabalho aí. Olha só a posição da lixa. Tá na trava, Romulo. Tá, tá na trava. Você acha que você é caça aí ele, rapaz? Não, meu susto. Tá na trava, Romulo. Olha o apirapa. Isso. Deixa você deitar que não vem direito. Não, não. Deita ela. Você pega lá atrás. Deixa eu deitar. Deita, você tem que deitar. Ela sempre vem, Romulo. Deita ela aí, porque a gente já tá indo bem. Deixa eu dar lá pro prato. Deixa eu dar uma amiga ali. Deixa eu dar lá pro prato. Agora já saiu de ali. Pra lá não é possível. Bom, Romulo, deixa eu fazer o trabalho ali. Puxa lá pra cá. Abarraca essa merda. Isso aqui é pra pra eu ter nada. Tem que ser igual o cachorro do Alain. Ah, precisa. Que cachorrinho que pegou pra lá ontem. Caça a merda aqui, né? Pra pá, a gente viu o negócio aqui, né? Não, mas... Ela tá andando sentada. Essa caminha aí é... Não, mas vou ajeitar ela. Não, não. Ela tá na ironia. Aí, ó. Olha, caramba! Olha aí! Caramba, duas vezes. Vou dar um pênalti pra vir pra cá agora. É questão de honra agora. É questão de honra, pô. Não é possível. Esse gicho tá brincando. Brincando. É assim como os seguidores. Só pra ela tá assim. Ah, ainda é a multidão em volta. Dá um zoom aí em volta assim, Guilherme. Vai dar um zoom aí. Você filmou o bão? Vai vir ao lado, Guilherme. Agora vem, agora vem. Filmou, filmou. Filmei, viu? Tá aí, irmão. Meu Deus, meu Deus do céu. Não foi imaginado agora. Não está bem. E vem aí. Dá na parte traseira, só pra subir a ladeira? Não, vou dar um chifre. Vou pegar pelo chifre, Guilherme. Vamos lá fazer na moda antiga. Não pegou não. Vai, vai, vai. Vem a bebeada. E tá querendo vente. Vai. Se você for com a garrafa, não pegou ela. É, porque... Então, é isso que eu vou fazer. Aqui, eu já chego no limite. Olha, olha. Olha, na cara da coelha. Olha. A jogada é essa. E quem vir? E quem vir? É essa, hein? Quem quer vir, Guilherme? Ela já andou a máquina toda dentro. Já, já. E você já passeou. A jogada é essa, hein? Que estraga, Guilherme. Que estraga. Uma hora, hein? Opa. Nossa, meus filhos. Agora virou. Agora virou. Agora virou. Agora tem fenda, Guilherme. Agora trouxe lá também. Você não quer jogar mais na bundinha dela não, cara? Então, é isso mesmo. Aqui, ó. A cabeça, velho. Pela bundinha, Guilherme. Pela bunda, Guilherme. É, pela bunda. Se você botar na garrafa aqui, se não vai pra cá. Deixa eu ver aqui. Olha aí, chão de serem. Aí, ó. Vou tentar abraçar na bundinha e pescoço. Exatamente. Igual o safari. Igual o que eu peguei no shoppestação. Bundinha e pescoço. Bundinha e pescoço. Parece que não. Porque na hora que dá o tranco, ele vai arrastar o pé pra trás e vai subir. Vamos lá. Aí, ó. O filho fechou aqui, Guilherme. Ele é duro aí, né, Guilherme? Vai ter que fechar um pouquinho na linha da cintura ali, ó. Na linha da cintura ali, ó. Tá por causa do giro dela. A jogada tá na posição certa, mas o giro não tá favorável. Então vai ter que ser em cima, Guilherme. Vai no pescoço, assim, na cabeça. O importante é a gente tá trazendo ela. Olha aí, ó. Isso. Não, não. Aí não. Vai dar, vai dar. Vai dar. Tem que deslocar na garrafa. Pega não. Pega não, porque tem que penetrar lá, ó. Tá vendo? Ela tá batendo no meio. Se eu ir sem um penda, ela vai ficar batendo no meio também. Se você jogar de lado, o penda de lado. Ah, mas eu arrasto ela pra cá. Eu entendi o que você falou. Aqui, ó. Já que meta aí. Aí, agora abriu o penda. Mudica, mudica. A fenda. Mas aí, a fenda tá nas costas, Guilherme. Não tá na cabeça. Não, não. Levanta todo branco. Duas garras no pescoço. Duas garras no pescoço. Nas costas. Tá nas costas aqui. Não tá lá em cima. Aqui, né? Porque lá o chifre vira a gaia. A cabeça é muito grande. A cabeça é grande e o chifre vira a gaia. O jogo tem que ir aí. Ih. Abriu mais fenda, hein? Abriu mais fenda. Agora eu nem vou te balançar, não. Acho que tem calma, gente. Manter a calma, hein? Mais ainda, né? Porque é difícil. É que ela tá girando assim, Guilherme. É anti-horário. Ela tá anti-horário. O que tá matando é isso. E aqui, ó. Só descer, só normal, cara. Aí encaixou. Olha. Ah, velho. Não é que o som der pra cá de novo. O que está acontecendo? Opa. Como é que a caia? Como é que o bicho rola pro lado de lá, assim? O bicho tava reto. Não, ele bateu aqui dentro duas vezes. O cara deixou uma jogada aqui, ó. Joga aí, ó. Pra gatinha, o cara deixou uma jogada aí, ó. Aqui deu o que, Romo? Vamos? Vamos tentar, nossa última tentada. Qualquer coisa aí, depois eu faço um pique pra você. O cara não tem nem graça aqui mais. Patrocínio agora é da boca. Não sei se aqui é. Rofinho. Agora, agora deixou a jogada pra mim. Ó, pegou. A jogada do cara. Agora eu tenho. Agora eu não sei mais, né? Tem um real aqui pra poder. Eu comprei o caqui e não sabia que era o cara. Opa. Ó, agora. Como é que é essa aí, né? Olha, que posição aí, velho. Olha, se a posição dela aqui... Você vai jogar? Se não deitar. Patinha no cavalo, segurando. Fechou a tenda. Fechou a tenda totalmente. Não, tô tentando agredir a cabeça dele. Deixa eu dar um aí. No capote dela aí. Deixa eu dar mais, ó. Só vem no capote. Não perdi as duas garras ali, ó. Só vem no capote. Manquei a calma, gente. Aí. Vamos, fecha. Pelúcia agarrando pelos dentes. Sofrimento, sofrimento. Infelizmente, essa aí... Sério, sério. Essa vai te lembrar que é a do via shopping, Guilherme. Nossa, aí. Essa tá lembrando que é a do via shopping. Um bom dia, não. Ah, um franqueiro que foi em cima. Você que fez ela comigo lá? Esse é logo que é a do via shopping lá. Tivemos a chance. Levantou, bateu, caiu. Você lembra que bateu, caiu? Tem que passar. Você não quer vir, meu? Nem mais, não. Já aconteceu escondido. Não, você acompanhou lá no via shopping? Tem um vídeo lá. Ela me levantou pela cabeça, bateu e foi pra lá. Não, não via shopping. Foi, ó. Não, não. Não foi no via shopping, não. Não, eu tô falando aquela comigo. Quando você viu, eu peguei o assunto. Não, a garra... Caramba, só que você sabe te dar. Pega um cara. Não, vê se consegue dar lá. Ah, não. Você pode sair dela. Mais de lado? Assim. Tenta botar ele de lado, a garra de lado. Mais de lado, mais. Pode botar. Não, vai cá. Pode botar. Isso, aí. Nossa, agora deu um... Entendeu, Rom. Entendeu a visão. Vou pegar no peixe, no meio. Na cabeça. Mas o peixe é esse. Antes de rendir a sua visão, vou puxar. Vinde agonau pra puxar. Vinde agonau pra puxar, não. Puxa aqui, ó. Se puxar ele aqui, meio que rente, ó. Aquele igual o Rom falou aqui, ó. Agora o problema é que o peso tá a favor dela com o buraco. Não tá mais pra cá. Esse aqui é o problema. Ferrou coitudo. É. Só me lembrar um licorne também lá no Vietchop. Tô tomando essa patada nele. Cara, foi pra pude esses carros. Andou pra cá. Não, se trocou dinheiro, pegou os meninos. Já bateu aqui em cima, Rom. Aqui por dentro e voltou. Cozinha. Bateu aqui dentro, ó. Olha lá na orelha, meu irmão. Deixa eu jogar uma. Vai, vai. Que vantagem. Não tem pra cedo, né? Não tem lugar pra ir. Garepa escorregar. É isso aí que eu falei, ó. E a vaga tá vazia também. Eles ganham negócio da cena agora. Será? Não gosta da cena. E não. Opa. Ela faz isso, mas não tá no jantar. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né?